12 horas e 50 minutos, já estamos de volta com o segundo tempo do Agora, o programa da comunidade. Você que está do outro lado, obrigado pela audiência. Ainda temos bastante tempo aqui para dedicar as informações do seu bairro e do seu município, mas vamos começar com a Márcia Lasmar trazendo para você uma dica especial do Agora. Solta a massinha aí. Gente, artigos de decoração e presentes é aqui na CLA. Olha só quantas taças lindas para você que tem aquele amigo que adora um vinho no fim de semana. Esse aqui é o canal. Como eu não bebo, olha a pinta que eu dou. Eu coloco suco de uva na taça, tá? Desculpa, mas é segredo, não conta para ninguém. E faqueiro também, faqueiro de todas as cores, na cor vermelha, na cor preta. E olha esse faqueiro aqui, só de brincadeira, viu gente? Pelo amor de Deus. E olha só aqui, garrafas para colocar aquele café da manhã delicioso numa garrafa show de bola, bonita. O café vai ficar mais gostoso, hein? Garrafa vermelha, garrafa preta, nas cores preta e branca, só nas cores pretas. E muito mais, para você dar de presente e decorar a sua casa. CLA, tudo o que você precisa é só aqui. Volta aí no estúdio contigo, Amaral. Certo, essa do suco de uva foi boa, não foi, diretor? Diretor gosta de suco de uva? 12 horas e 51 minutos, diretor não gosta de nada, meu irmão. 12 horas e 51 minutos, você que está ligado com a gente, fique atento, porque olha, depois de muitas semanas sem nenhum pingo d'água, a chuva começou a dar os seus primeiros sinais. E causou sérios transtornos para quem não aguardava pelo período chuvoso. Já começou a chover. É o alerta, que vai trazer informações para a gente das ocorrências ocasionadas por conta da chuva. Na tela do Agora Vem Comigo aqui, é o repórter Luciano Martins. Olá, Luciano. Olá, Amaral. É isso mesmo. Parece que o período de chuvas já começou aqui na região. Na madrugada de hoje, a Defesa Civil registrou três ocorrências na zona oeste da capital. O motivo foi pelo forte vento. Algumas casas foram destelhadas no bairro da Glória, no São Raimundo e na Compensa. Ninguém ficou ferido. Nós conversamos agora há pouco com o Lucas, ele que é um dos meteorologistas aqui do Sistema de Proteção da Amazônia. Ele vai passar um pouquinho mais de detalhes sobre esse mês de outubro, que parece que vai ser bastante chuvoso. Nesse mês de outubro, a gente já começa com ocorrência de algumas áreas de instabilidade atingindo aqui a cidade, inclusive com trovoadas e rajadas de vento em torno de 56 km por hora, o que está favorecendo também com que as temperaturas fiquem mais amenas. Isso, na verdade, durante esse dia. A tendência é que durante o mês as temperaturas ainda se mantenham elevadas, só que com uma consequente maior precipitação ao total de 30 dias. Amaral, uma outra informação. No aeroporto internacional Eduardo Gomes, rajadas de ventos que chegaram a cerca de 60 km por hora no início da manhã de hoje. Luciano Martins, para o Agora. Obrigado, Luciano Martins, pelas informações. Olha, eu quero lembrar que ventos com velocidade acima de 60 km por hora são suficientes também para fechar a ponte Rio Negro. Eu não sei se ainda tem monitoramento na ponte, né? Foi feito um investimento tão alto em tecnologia lá na ponte Rio Negro, mas parece que não funciona mais o monitoramento. Porque ventos com essa magnitude, com essa velocidade, já deveriam tornar inviável a travessia pela ponte Rio Negro. Perigosa a travessia na ponte Rio Negro. No entanto, a ponte está funcionando normalmente. Até acontecer um acidente e a gente questionar a tal da tecnologia na ponte Rio Negro, parece que não funciona mais para nada. Foi só para inaugurar. Inaugurou, fez esse investimento em tecnologia, parece que está tudo quebrado. Porque ninguém ouve mais falar no monitoramento na ponte Rio Negro, que foi muito cara para deixar que as coisas sejam, assim, esquecidas. Principalmente no que diz respeito ao monitoramento meteorológico. Agora, olha só. O meteorologista falou que parece que vai começar a chover. Eu não entendo mais nada. Porque tem duas semanas que nós noticiamos aqui que iam ser mais dois meses de muito calor. Calor. Calor intenso e pouca chuva. Agora já começou a chover. Aí começa a chover, a meteorologia diz, não, vai chover. Mas assim até eu. Assim até eu. 12 horas e 54 minutos, a chuva não traz transtorno só para quem teve as casas destelhadas, não. Tem algumas obras que parece que não foram dimensionadas para o período chuvoso. O resultado disso é que quando chove, alaga. Quem vai mostrar isso para a gente em detalhes é a Tatiana Sobreira, lá na zona sul da capital. Olá, Tatiana. Com o verão intenso no mês de setembro, qualquer chuva ocasiona problema na cidade. Isso, na chegada do inverno, que começa no mês de dezembro, o problema tende a intensificar. Somente com o pequeno volume de chuva que teve hoje em Manaus, mais ou menos uns 10 minutos, este viaduto foi recentemente inaugurado, que liga o bairro Japiim, o distrito industrial, as outras zonas de Manaus. A dificuldade em passar debaixo do viaduto, uma poça de água acumula e fica difícil. Quem trafega aqui? O pessoal passando? Dificuldade? De um lado e do outro, daqui das faixas. Vamos falar aqui, Franklin? Rapidamente? Tentar falar? Difícil, né? Atravessar desse jeito? É, difícil. Acabaram de fazer aí? Acabaram de fazer aí? Vamos abrir aqui? Acabaram de fazer para o senhor ficar difícil, né? Fica difícil. Todo dia o senhor trafega aqui? Todo dia. E com chuva, um pequeno volume de chuva fica desse jeito? Aí atrapalha todo o troço daqui, aí parou um carro aqui e acabou tudo. Acabou tudo. Tá certo, bom trabalho. E vocês trabalham com carga pesada, né? É, trabalho pesado. Bom trabalho para vocês, viu gente? Obrigada. Bem, Amaral, dificuldade para eles que trabalham com carga pesada e dificuldade para quem utiliza o local para fazer o tráfego diário, né? Imagina, com pequeno volume de chuva fica dessa forma, quando chegar o inverno vai complicar. ...complexo viário, né? Construíram o complexo. É tão bonito essa palavra. Segura aí. Frieza essa imagem para mim, Cristiano. Frieza essa imagem. É tão bonito essa palavra, né? Complexo viário. Sistema de vias que dão acesso e melhoram e tornam melhor o trânsito de veículos em uma determinada área da capital. Isso aqui é a zona sul da capital. Ali no Japiim, próximo ao Igarapé do 40, foi chamado de Complexo Viário do 40. Demorou tanto para construir a obra e esqueceram do mais elementar, do mais básico, que é simplesmente o sistema de drenagem de água da chuva, que eles chamam assim, de maneira rebuscada, de sistema de drenagem de águas pluviais. Meu amigo, as coisas têm que ser mais simples e mais práticas. Se não tiver a drenagem da água da chuva, vai alagar. Vai alagar e alagou. Cadê a drenagem? Não tem. Se tem, está entupida. Mas faz tão pouco tempo que a obra foi entregue, tem que cobrar da construtora. É aí que funciona a fiscalização. Ou será que eu vou ter que chamar o Jaspion para fazer a fiscalização desse tipo de obra? Agora, fico aqui me perguntando, vou ter que chamar o Jaspion, diretor, ressuscitar o Jaspion. Lembra daquele japonês, aquele seriado japonês do Jaspion lá? Vou chamar o gigante guerreiro Dailion para fiscalizar a obra na cidade de Manaus, porque é um absurdo. A gente está falando de uma obra recente que deu uma chuvinha e aí está tudo alagado. É brincadeira. Estou aguardando o Jaspion aqui, diretor. Olha, além de tudo isso, Manaus Trans ainda registrou 22 ocorrências. Pelo menos 8 semáforos foram apagados, 7 acidentes com danos materiais foram registrados, 4 acidentes com vítimas lesionadas e 3 panes mecânicas em áreas da cidade. De acordo com o órgão, 3 semáforos já foram normalizados. É outro problema. Quero aqui deixar registrada a necessidade de tecnologia aplicada ao sistema de trânsito da capital. É inadmissível que Manaus, com o polo industrial, que tem tecnologia, ainda fique com o sinal apagado no momento em que falta energia elétrica. Será que não inventaram? Volta pra cá, diretor. Será que ainda não conhecem a tal da bateria? O no-brake, que é chamado de no-brake, bateria, meu amigo, pra semáforo, no momento que vai embora a energia elétrica, ele continua aceso. Tem essa tecnologia, por que que não investe? Investe em tantas outras coisas, né? A mesma coisa do complexo viário. Me dá imagem lá do complexo viário de novo. Porque a tecnologia pra fazer o complexo viário, vai passar um carro por cima, vai passar outro por baixo. Mas aí não bota o elementar, que é a drenagem, meu amigo. Bota bueiro pra escoar a água da chuva, meu companheiro. Será possível? 12 horas e 59 minutos. Seu agora o programa da comunidade. Quero lembrar que isso é tão pertinho do Igarapé do 40, né? Não tem a drenagem da água da chuva e fica bonito aí, né? Pros meus amigos trilheiros lá do Amazonas Hip Clube é um espetáculo, né? Mas não é privilégio desse complexo viário aqui do Igarapé do 40, não, meu amigo. Tem muitos outros, você que é motorista sabe disso. Que o pessoal parece que esquece de colocar o sistema de drenagem de água da chuva. Tão bonito falar isso, né? Tá aí, olha. Bueirão ali, drenando a água, mas só que esqueceram de colocar desse outro lado aqui. Brincadeira, né? Meio dia, 59 minutos. Você tá pensando que é privilégio das áreas urbanas? Me dá imagens lá da Avenida Adalberto Vale, na Betânia. Imagens enviadas pelo telespectador no WhatsApp. Enviou a foto da casa dele. Observe que as fotos vão passando e você observa que na imagem a casa está alagada. E por que a casa alaga? Porque o bueiro está entupido. E no momento da chuva, ao invés do bueiro drenar a água da chuva, a água retorna pra dentro das casas. Foi o que aconteceu com esse telespectador e está registrado aqui. E olha só a imagem dessa rua no São Lázaro, pertinho da Betânia ali, olha. São Lázaro também rua completamente alagada. E isso eu vou fazer mais uma vez a cobrança aqui. Porque por inúmeras vezes eu recebi até o secretário na época de infraestrutura aqui no programa da comunidade pra dizer que havia uma equipe especial para tratar especificamente de bueiro. Pra fazer tampa de bueiro, pra desobstruir, desentupir bueiro. Mas parece que não funciona. Porque se funcionasse, os bueiros dessa rua aqui que o telespectador mandou pra mim, não estariam entupidos. E estão, quando chove, olha a agonia. A casa enche de água. Avenida da Alberto Vale, Betânia. E também lá no São Lázaro. A denúncia do telespectador. Uma hora, um minutinho. Será possível que eu vou ter que chamar o Jaspion de novo? Não vou chamar ele agora, não. Vou chamar ele só depois que eu mostrar pra você outra situação muito parecida. Isso aqui é dentro de uma das casas. O telespectador mandou pra gente lá na Avenida da Alberto Vale, na Betânia. Aqui já é uma rua do São Lázaro. Agora vem comigo nessa câmera e me dá imagens dentro da escola pública. Imagens enviadas também. Solta com o áudio. Isso aqui, meu amigo, é brincadeira. Parece a galeria de esgoto, né? Ali da 7 de setembro. Mas não é não. É dentro de uma escola pública. A escola pública foi invadida pela água porque não tem drenagem de águas pulviais do lado de fora. Observe. Olha, rapaz. Coloca no geral aí pro telespectador que tá nos acompanhando na região metropolitana de Manaus. O diretor tá lembrando lá quando ele foi em Presidente Figueiredo comer um tambaqui lá na Cachoeira do Urubuí. Nas corredeiras do Urubuí. Ah, diretor. A água. Olha aí. Olha só como é que tá a situação. Isso é uma escola pública, meu amigo. Foi tomada pela água. Mostra que não é só as casas. A aula teve que ser interrompida. A aula foi interrompida porque a água lá do lado de fora entrou e invadiu a escola. Não tem sistema de drenagem de água da chuva. Sabe qual é a falha? Eu sou engenheiro. Não conheço nada nessa área de engenharia na parte técnica. Mas é uma questão lógica. Se você pega a cidade de Manaus, cobre ela de concreto e não dá espaço pra água escorrer, o resultado é esse aqui. Tá aqui. Tá claro. Tá claro que tem uma falha de projeto, meu amigo. Se não tivesse falha, não alagava. É inacreditável como tem falhas. E aqui dentro de uma escola pública... Olha o pessoal em cima da cadeira ali, né? O pessoal aqui em cima pra não molhar os pés. Porque a escola... Sabe que escola é essa aí, não, diretor? Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui o nome da escola. Deixa eu tentar aqui descobrir o nome da escola. Vou já falar aqui pra você que tá acompanhando o programa da comunidade. Não tem não, né? Escola Municipal Boa Esperança, é isso? Lá na Rua 11, do São José 2, Zona Leste da Capital. Escola Municipal Boa Esperança, Rua 11, São José 2, Zona Leste da Capital. A situação é essa aqui depois da chuva. Meu amigo, eu vou ter que chamar o Jasper. Uma e três. Só ele, Nobre Ricardinho, pra fazer um projeto sem falhas. Porque tá claro que o projeto tem falhas. Se não tem o projeto da escola, tem o projeto da rua. Não dá pra água escoar. E eu quero dizer uma coisa pra vocês. Estamos em outubro. Novembro já começa a chover forte. Dezembro é inverno. E aí eu quero ver o que foi feito pra evitar alagamento, desmoronamento, desbarrancamento. E uma série de mentos que levam tormenta pra população. Olha, é inacreditável que eu já vou começar. Nem acabou o verão. Eu nem peguei sardinha na beira do Solimões ainda. E a gente já tá mostrando esse problema. Olha, são os desafios de uma capital metropolitana como Manaus. Desafios para o poder público e para a administração pública resolver. Não adianta pousar de bom moço. Tem que resolver. E a gente tá aqui pra cobrar. Uma hora, quatro minutos. Depois da denúncia da população, quero agradecer a você que confia no programa agora. O programa da comunidade. Envia pra gente essas fotos. Envia pra gente esses flagrantes. É sempre bom ter a parceria da comunidade. É por isso que o Agora dá certo. Uma e cinco. O que é? Tão falando de tubarão. Aqui não tem tubarão na região não, diretor. Aqui. Ah, é, Vanessa. Vanessa, tem que cuidar dos dentes que estão amolecidos aí. Tu não foi lá naquela clínica não, né, Vanessa? Que a gente mostrou aqui. É muito difícil. É brincadeira, rapaz. Olha, tem que chamar o mágico, Ricardinho. Tem que chamar o mágico pra tirar a água de dentro da escola. O assunto é sério, meu amigo. A gente tá aqui com uma pitada de humor, mas o assunto é sério. É seríssimo. Isso envolve projeto mal executado com dinheiro público. Com o meu e com o seu imposto. Projeto mal executado. Tá aqui, olha. Escola completamente alagada, a população sofrendo. Olha como é que ficou o banheiro. Isso é o banheiro da escola, é, diretor? O que que aconteceu? O que que aconteceu no banheiro da escola? Você tá vendo? Olha aí. Volta, volta essa imagem aí, Cristiano. Volta nessa imagem aí. Por que que o banheiro tá preto desse jeito? Você não sabe não, meu amigo? Vou dizer pra você o que é que aconteceu. O esgoto retornou. Sabe uma coisa que a gente aprende em física? Lá em hidrodinâmica, diferença de potencial. É, se tem mais água do lado de fora e menos do lado de dentro, a diferença de potencial vai fazer a água retornar. Até que se iguale, até que fique equivalente. Foi o que aconteceu. Não adianta dar descarga, porque se der a descarga vai transbordar. É brincadeira, né? É absurdo isso. Obrigado mais uma vez a você que participa do programa da Comunidade. Doze horas, seis minutinhos. Vamos cobrar providências dessa escola aí, viu? Viu, diretor? Vamos entrar em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Não é só mostrar, não. Quero saber por que que esse projeto foi feito desse jeito. Tem mais água do lado de dentro do que do lado de fora. Ah, mas estão me lembrando aqui. O Ricardinho tá lembrando que é um novo projeto de escola. Chama-se Escola Aquática. Escola Aquática. Não tem o tal do bar molhado? Pois agora, quero o telespectador que acompanha o agora aqui em Manaus, na região metropolitana, em Parintins e em Tefé. É o projeto da Escola Aquática. Os alunos agora vão aprender dentro d'água. Porque eu não vejo. Olha aí. Diretor, quero uma satisfação da Seminf em relação ao projeto dessa escola ou da rua. Tem uma falha aí. Se não é dentro da escola, é na rua. O bueiro tá entupido. A escola tá virando um rio. Uma e sete. Traz aí a dica pro telespectador que tá acompanhando o programa da comunidade. Marcia Lasmar pra você, trazendo uma dica especial. Vamos mudar de assunto rapidinho. Marcinha é contigo. Amaral, preste atenção nessa dica que eu tenho pro pessoal aí de casa. Quer acabar com as celulites em até oito semanas com o Imecapsilut? Agora é possível. Imecapsilut, o primeiro tratamento completo para acabar de vez com a celulite. Imecapsilut é diferente. Ele é o único a unir cápsulas e creme. E só o Imecapsilut age de dentro pra fora e de fora pra dentro. Imecapsilut creme age diretamente nas gorduras mais resistentes, reduzindo as medidas e a celulite, diminuindo o aspecto casca de laranja e as ondulações da pele. Imecapsilut cápsula age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, quebrando as moléculas de gordura e mantendo a pele mais firme. Imecapsilut atua diretamente na gordura localizada, ajudando a reduzir a celulite, além de acelerar o metabolismo, potencializando a queima de gordura. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecapsilut. Comprove você também. Imecapsilut, mais resultados em menos tempo. E você encontra Imecapsilut em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais das redes de drogarias Angélica e Farmabem. Eudícia Angélica e Farmabem. Imecapsilut tem a garantia de qualidade. Divi com Farma. Volto contigo, Amaral. Obrigado, Marcinha Lasmar. Obrigado mesmo. Uma hora, nove minutos. Deixa eu falar uma coisa pra você que está aqui do outro lado. Eu gosto de fazer o programa da comunidade, porque enquanto gestor público está lá, ineficiente, dentro do gabinete, sentado na cadeira dele, no ar-condicionado, as nossas equipes estão nas ruas, mostrando a realidade da cidade de Manaus. E é o que a gente vai fazer depois do intervalo, mostrando a situação de moradores lá do Parque Mauá que vivem ameaçados por uma erosão em uma área de risco. Pelo menos sete casas já desmoronaram. E se a defesa civil não sabia, vai saber já já depois do intervalo. Uma e nove, o Agora Volta em Instantes.